Fala aí galerinha, beleza? Pimenta Drones na área E vamos lá para aquele rolezinho do bairro do Travessão Um rolezinho de drone aqui, vou dar um giro rápido aqui no bairro Um bairro bem populoso da cidade Travessão né, bem movimentado Tá de manhã ainda, o pessoal ainda tá acordando ainda Mas esse aqui é um bairro mais populoso Que eu acho né, da cidade É o bairro do Travessão Vou dar um cheiro aqui pra frente, tava no fundo do bairro né Agora eu vou lá pra frente lá Vou nessa estrada principal aqui né A mais movimentada aqui da cidade, eu acho Tem bastante barzinho Tem bastante coisa aqui Na frente tem o mercado né, o tacadão lá na frente lá Aí aqui é uma das duas principais né Isso aqui liga todos os bairros Liga Travessão, Periqui Tá vendo? Essa daqui ó Ainda não tá muito movimentado Mas isso aqui no horário de pico Parece São Paulo Aí daqui lado lá Vou dar até um zoom aqui ó Lá é o Periqui É grande hein É bastante populoso aqui galera Travessão, Periqui Eita, o negócio congestionado Mandando um relêzinho por aqui Vamos ver como é que tá né Bastante verde ainda né Mas As casas tá tomando conta de tudo aqui Aí como é que tá a nossa cidade Eu filmei sempre o lado de lá né Acho que é a primeira vez que eu tô vindo pra cá Olha lá o nosso marzão Tudo perto né É mar de um lado e gente do outro Aí aquele giro E aí tem bastante verde né Ainda Acho que o ar daqui é bom Vamos lá cheguinho pra cá Ali tem escola 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 ali do lado esquerdo Aí bem no meio ali tem o O UPA ali Depois eu vou dar um enxigo As casinhas popular E aí a UPA UPA não tá muito cheia hoje não Aí ali pro fundo ali ó Onde tem mais verde ali é o Pegorele Bairro do Pegorele É mais chão de terra né Tem ali Mais um pouquinho mais afastado O ônibus vai até o fundo lá hein Tem busão pra todo mundo também Aqui é a entrada das casinhas Casinha popular Nova Caragua 1 ou 2 Eu não lembro ao certo qual que é essa daqui É perigoso É perigoso viu Não vou mentir não Ultimamente aqui Estava meio feia a situação Será que mora a gente aí Casa pra caramba Olha lá Olha lá o periquí Cercado nas montanhas Aquela geralzinha Você que nunca viu Não conhece Tá conhecendo Olha só Tentando mostrar A cidade de ponta a ponta hein Deixa no comentário aí Se você tá assistindo Tá gostando Deixa sugestão aí também Pra eu fazer Que eu vou tentar Fazer também Bora que bora Se inscreveu? Já se inscreveu? Se inscreve aí Deixa um likezinho aí Me ajuda aí Percebendo que o pessoal Tá gostando hein Desse formato de vídeo Eu já tô ficando sem ideia Tô ficando sem nada pra filmar Que eu já tô filmando a cidade inteira E vambora Estrejinha aqui Movimentada Vou dar um chego pra cá Uma lina de vista dos bairros Eita que essa rua é movimentada hein galera Horário de pico aqui O negócio fica doido É a opção né A pessoa sair da pista Dentro do bairro Ou vai pela pista né Isso aqui Normalmente tá cheio de trânsito né Então é fácil entrar aqui Isso aqui também tá trânsito também Então não adianta muita coisa não Vou dar um chego aqui E vamos ver o que tem diferente aqui Bairro do travessão Esse é o Deixou até em mini 4 Dronezinho aí Fantástico hein galera Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo Falando sobre ele Tô estudando aqui Como que eu vou falar sobre ele aqui Pra ficar bem fácil Da pessoa entender Aí ali na frente Tem mais casinha popular também Essas aqui são mais antigas Essas daqui né Aquela primeira que eu mostrei E as mais recentes Aí aqui tem o Cias E tem essa escola Olha aí tem uma piscina aqui hein Só o drone pra saber isso mesmo Porque eu nem sabia que tinha uma piscina Aqui nesse Cias Que é um centro né De Sócio educativo Aí olha só Ih essa piscina tá precisando lavar hein Tá uma limpezinha aí Acho que não tá muito legal não hein galera Mas eu nem sabia que tinha essa piscina aqui Olha tem quadra Campo de futebol Olha só Isso é o que o drone proporciona pra gente A gente nem sabe das coisas Top hein Isso aí A quadra tá legal hein Tá bonitinha Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Tenha tido uma noção de como que tá o bairro Como que é o bairro do Travessão Aqui em Caraguá E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Compartilhar E deixa a sugestão aí Que eu vou lendo todos os comentários hein Beleza? Valeu Tchau Tchau Tchau